E aí Salve galera beleza to aqui com o game Juscase Juscase 3 Juscase Vamo lá E lembrando galera que esse game tem para Xbox One, PS4 e PC Jogaço A celebração de De Ravelo continuamos na destinação de turistas mediterrâneas de Medici As festividades anuais são feitas em honra de Medici de facto a head-of-state general Sebastiano De Ravelo E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou cortar a seninha que eu quero ver o jogo beleza galera então Se quiserem ver a história vocês vêm depois E aí 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 Ah tá Esse aqui é o Ó Caraca, olha que bacana E aí vamos tirar um pouco a música a música eu senti que é um pouco alta certo e aqui damos uma olhada aqui controle gráficos vamos ver como é que tá resolução vou botar um pouco maior botar em 1080 mesmo ok a gente lá gente não tem necessidade de qualidade de textura pode ser alta beleza gostaria o jogo agora galera é aquele lance é o teste cadê o amigo dele é o jogo tá rodando liso subir né a maluco eu só quero só dar uma clareada na verdade clareada gráficos acho que é gama e eu vou dar uma clareadinha milícia clara o pagulho ali ó Ah deu merda porque eu demorei a chegar mané mas é assim mesmo que eu que que eu sempre falo para vocês eu gosto de ter a experiência como se fosse você jogando pela primeira vez então pode dar ruim agora se tivesse ensaiado antes pá não sei o que agora já sei onde é ela ó uma pegar a bazuca aqui agora eu vi ó não tinha visto antes mano e tá pedindo ajuda lá agora eu sei que que fazer agora eu vou mais rápido o que é o que é o milícia rio que ele não está esperando rico porque rodriguez pronto aí agora eu consegui resolver saber que era pra fazer mano RICO! Há tão longos anos! Você veio apenas no meio do tempo! A milícia de Ravello iria me filmar, por certeza! Boa trabalho, Mario. Você aprendeu uma coisa ou duas desde que eu saí. Ah, você não é tão ruim você mesmo. Ah! Você ainda não se cobrou. Você deve sempre cobrir você mesmo! Pessoal! 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 Eu vi você vindo no planejamento! E você é tipo... Ah! 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 Bom de ver você também, Mario. Mas os ravellos... Vocês estão em trocação! Nós temos... Vamos lá, galera! Galera, se não for inscrito no canal, se inscreve aí e acompanha nossos vídeos aí, beleza? Eu tô usando um controle do Xbox 360, galera, ou no PC, beleza? Posso jogar no mouse ou no controle. Cala a boca, mano! Espera, tô falando com a galera aqui. Mal educado. Vamos lá. Onde você está? Nós estamos em trocação! Nós estamos calmos! Descubra em ele, Rico! Você é um rebelde agora. Ei! Você sabe como é. Uma coisa leva à outra e depois... Tem um gráfico bonito pra caraca, meu irmão. Mario Freego está pegando um shotgun contra o grave. Olha aí. O mapa. Vamos dar uma olhada no mapa. Caramba! Isso... Um conjunto de ilhas, né? Nossa, mano! É grande o bagulho! Será que eu consigo ter acesso a todos esses lugares? Aqui já parece que não. Pô, se o mapa do game for isso tudo aqui, velho... É muita coisa pra fazer, hein? Esse jogo aqui, galera... Ó, o detalhe. Esse jogo aqui é o Just Case 3. Mas ele tem o Just Case 1 e o 2. Just Case 1 você joga no PS2. O 2 tem o PS3 e Xbox 360. Mesmo vocês que não tem o PS4 ou Xbox One e o PC... Vocês podem jogar as versões anteriores que o jogo são muito bom. Até a versão do PS2 é divertida pra caramba. Um ponto de check. Não pareça, Rico! Um bom, Rico! É só que ele é meu... A jogabilidade do carro... Converte a estação policial em 4. Eu tenho que começar a lutar. Você vê, Rico... O Medici tem mudado muito. Isso! Abenço... Onde estamos? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caraca, tudo é destruído aqui, mano! Tudo é... Pode ser destruído. Aqui eles estão! Eu desejo que nós pudéssemos usar aquele tanque, mas ele não vai em qualquer lugar. Eu acredito que o cano ainda funciona. Rápido! Sobe nessa merda. Ah, mano, eu toquei a granada. Eu pulei, eu destruí o bagulho. Deu merda, agora deu ruim. Ah, joga muito maneiro, velho. Ah, e dancei. Eu dei mole, velho. Eu dei mole, eu dei mole. Eu era pra ter entrado no... Era pra ter entrado no veículo lá no tanque, mas eu apertei o botão errado, sabia qual que eu entrava. É o que eu falei, mano. Eu podia ter treinado antes, pá, ensaiado. Aí, ah, vou fingir que nunca joguei esse jogo. Aí, pô, o Mike joga pra caralho. Não, velho. Eu sou jogador comum igual vocês, mano. Entendeu? Só que, eu falei, eu gosto de... Botar o jogo e ter a mesma sensação que vocês teriam. Caraca, tá... Ah, pior que o tanque tá ruim agora. Ah, como assim, velho? Sai daí, mano. Vaza! Sai daí. Falta! Agora vai dar certo. Tá trocando tipo... Tá trocando com quem? Eu encontrei a Dima. Ela está ligada na farmácia. Caraca, eu tive... Eu tive que largar o controle e pegar no teclado e mouse, mano. Porque é muito frenético. Eu gosto de jogar mais no controle. Você sabe disso. Mas nesse momento aí eu tive que ficar no mouse, mano. Porque é muito... Porra, é muito nego, velho. Porra, jogaço, mano. Jogaço. Só que eu estou usando o meu controle... Meu mouse que é normal. Deixa eu pegar o meu mouse... Game aqui. Pronto, esse gama... Agora sim. Esse mouse aqui é mais... Você aperta o botão aqui, ele diminui. Você aperta o botão, ele aumenta. Tá vendo? Esse mouse aqui já é gamer. Mas eu ainda estou acostumando com ele, porque ele é muito sensível. Trazendo aí jogo de PC. Como eu não tenho o PS4 aí... Também não tenho interesse de comprar por enquanto. Esse aqui é amigo. Tem que pegar aqui o veículo. Eu pego esse veículo aqui. O jogo é colorido... Uma coisa que eu notei, galera... O jogo é colorido pra caramba, velho. Tem que fazer o quê? Chegar no outro lugar. Chegaria no destino ali, ó. Ação, mas nós temos troupes en route para derrotar o último pocket de resistência enquanto falamos. Viva Medici! Eu acho que eu era para mentir. Eu acho que eu era para mentir. Respeixe aqui no estúdio e se metem a arma. Toma, seu otário. Ué, morre não, essa porra? É, a precisão. Nossa. Nossa, com um telhado aqui, mano. Sai daí, pô. Quero pegar a arma. Vou afastar esse telhado pra lá. Pronto. Agora sim, mano. Uu, neguinho. Acho melhor ir no mouse, mano. Só um minuto. Toma, soltarão. Já era, filho. Que maravilha, que maravilha. Você é louco, loucura, loucura. Toma, segura o titânio. Opa. Helicóptero, helicóptero, helicóptero. Tá onde? Ai. Cadê o helicóptero? Cadê esse viado, mano? Ah, como assim? Ah, sua filha da mãe. Me acertou. Pior que eu não tô vendo ele, mano. Agora? Cadê? 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 Acabou, acabou, acabou Tô defendendo, mané Defenda a base, né? Tá chegando ali? Defenda até ficar... Toma, seu tarão Ah, moleque Passei Esse cara nem tava aí, ó lá Ele fica com o iPhonezinho 7 aí, tirando onda Ah, seu atalho É o cara tirando foto lá, mané Com os mortos, mané O cara é maluco, velho Você é louco Olha lá, olha lá, tirando selfie com os soldados mortos Eu tenho que investigar com ele Dima É bom ver você também, Dima Oh, olá Ah, galera, vou partir pra ação, galera Depois vocês veem o filmezinho aí, beleza? Eu quero jogar Missão completa, bem-vindo à casa Bem-vindo ou de volta Ou bem-vindo ao lar Depende da tradução De quem quiser traduzir Vamos deixar como bem-vindo ao lar De volta ao lar, sei lá Vamos lá A gente tem até uma margem aí, ó Vamos dar uma olhadinha aqui em opções Vamos ver aqui em gráficos Ó, nós estamos com um preset Alto, né Resolução, 1080p Water, detalhes da água Muito alto Tá no máximo no caso Textura Muito alto Vamos botar muito alto Pra ver se Se prejudica alguma coisa o gameplay Head factor Não sei o que que significa Load factor Não sei o que significa Sombras altas Sombra besteira Global iluminação Beleza O resto tá ligado O que o jogo Ó, eu botei muito alto Tá tudo no máximo, velho Não tem Placa de vídeo tem 4GB Não tem Não tem gargalo aqui, mano Nossa, o gráfico é bonito do jogo, hein O jogo é colorido pra caraca, velho Pegar a motinha aqui Vamos dar uma voltinha aí A gente conhecia a ilha, né Armas pra caramba no chão Vou catar essa motinha da polícia aqui Nossa, velho Ó Ó Uma olhadinha aqui Atirar RB Maravilha Posso atirar Nossa Que tiro lindo que eu dei agora Ó Se liga De moto, ó Ó Rá, moleque Vou chegar aqui na fazendinha aqui Nossa, é muito Tudo bem colorido Florido, né, mano Caraca Que lugar bonito, mano Será que esse lugar aí Deve ser baseado em algum lugar real, né, mano Geralmente é, né Vou dar uma pesquisada depois Olha a mulher, a mulher, a mulher Olha a mulher cuidando do Bacana Vamos Dá Dá Nossa Foi mal, tia Só quero só pilotar, só Ó o feno Ó o tamanho do bagulho de feno Vou devolver a ela ali Cadê ela? Ah, ela foi embora Também depois que eu jogar ela Ela lá, correndo lá Deixar o veículo dela aqui Vamos caminhão Vamos pilotar o caminhão um pouquinho aqui Vamos pilotar Dá pra gente dar uma testada aí, galera Em Em relação a Aos veículos Nossa, o cara entra de um jeito estranho no veículo O caminhão outro já sente o peso dele já, ó Vamos subir a montanha Vamos lá no topo O caminhão outro já sente a montanha Já sente a montanha Cara, o lugar é grande, velho Caramba A mulher tá com a moto esportiva Ah, quero que a Nossa Opa Fazendo merda lá, viu Olha lá A merda que o cara fez E eles estão voltando por quê? Pra roubar aquela moto lá O caminhão é muito lerdo, mano Ah, a mulher bateu Vocês viram? A mulher bateu, mano Nossa A mulher tá encostando no carro Parece que tá querendo pegar o outro Olha que bonito, velho Olha lá que bonito Hum Ih, foi mal, velho Foi mal E foi mal Que que foi isso? Que que foi isso? Expresso. Mãe, ele não para não, mano. Vou ter que parar um carro na bala. Porra. Caraca, eu tô sendo atropelado aqui, velho. Desgraçado, mano. Parou. Sai, 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 sai. Finalmente peguei um carrinho. Não é uma grande coisa, mas... Nossa, apertado esse carro, hein. Bora. Chegar lá no objetivo. Vamos lá no objetivo ver o que é, então. Literalmente, esse carro não foi feito para rodar na... Ah, vai falar que eu perdi o carro, mano. Ah, mano. Olha o vacilo que eu dei, mano. Ah, para sério. Ah, é mais rápido você ir assim do que você ir pilotando o carro, velho. Ah, apertando o abre, abre o paraquedas. Parachutas. Ó. Ah, moleque. Tem que chegar aqui, upgrade. Upgrade. Que é missão, aceitar a missão. Começar a missão, então. Para a gente finalizar também. Esse é o Just Case 3, galera. Versão para PC, Xbox One e PS4. E aí, PS4, beleza? Galera, eu vou cortar a cena. Leva a mão não, velho. Leva a mão não, que eu quero jogar, mano. Ah, só estou dando uma jogada de leve. Se eu parar para detonar, eu deixo rolar a cena. Mas aí vai ficar critério. Ah, lá. Ah, isso é tipo um treinamento. Ah, isso é tipo um treinamento. É tipo um treinamento para você aprender a usar essa habilidade aí que você vai precisar. Que esse game aí é muito frenético, mano. Ricos, pariu, não! Aí. Ah, explosão abertada. Explosão? Ah, segurança primeiro. Você está bem? Sim, move. Tudo bem. Eu deveria estar com a mão para atrasar qualquer risco no desenho. Você não está com medo de voar, não é? Ah, não. Essa mulher está bolinando o maluco, hein? Ah, esses são rebeiros. Salute. Salute. Hum, o que você fez para mim? Ah, isso é uma marcha de tecnologia. O seu grappler foi atualizado. Ah, há menos chance de detetar o violão de limpo. Mano, olha só. Fisicamente, esse aparelho aí não seria legal, porque você vai tacar o negócio e vai usar o braço para chamar todo o peso do seu corpo. O teu braço ia quebrar, com certeza, mano. Mas é um jogo, né, galera? Isso aí é detalhe técnico. Aí não interessa. O que a gente quer é botar terror. Quebrar tudo, explodir tudo, né? O mais interessante é isso. Ainda se estão fazendo, inative. Segure. Ué, eu fiz a ligação de um cabo para o outro? Como assim? Ah, mané, entendi. Por exemplo, eu vou ligar esse latão. Aqui é treinamento, galera. Não, vem. Vou ligar esse latão. E vou ligar esse cara. Certo? Aí eu fiz a ligação com eles. Aí eu vou fazer a comunicação entre eles, ó. Calma aí. Errei, calma aí. Foi mal, foi mal. Easy. Vamos ver, ó. Esse objeto... Ah, caraca. Mas eu consegui fazer uma primeira vez. Esse objeto... Ao outro objeto. Certo? Agora eu... Seguro. Caraca! Merece, é louco. Vocês viram? Ué? 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 Não entendi. Falha por quê? Por que falha? Como assim? Eu acho que era pra fazer outra coisa, mas... O conceito é mais ou menos. Mais ou menos esse. Mais ou menos parecido o conceito. Engraçado que esse prédio aí... Esse lugar tá parecendo até o... Ó, vamos lá. Vamos lá. Ligar esse daqui. Ligar com o quê? Ligar com esse cara aqui. Será que eu consigo ligar com o cara? Ligar com o cara. Beleza. Porra, deu falha? Como assim? Se vocês pensarem na possibilidade de fazer isso, vocês podem, por exemplo... Vocês podem linkar. Vamos dar a palavra linkar, né? Ah, no portão. Ah, tá. Agora que... Pô, o verde deu dar uma lida na... Entendi. Ah, tá, beleza. É assim mesmo, galera. O que foi que eu falei pra vocês? Eu não tinha testado antes. Destroy all... Tá. Caraca! O que foi que eu falei pra vocês? Ah, bacana. Isso aqui... Isso aqui é um treinamento. Claro que vocês vão fazer mais... Mais rápido, né, galera? Nossa, destruí tudo já? Ai, caracoles! Sai! Que susto, mano. Eu pensei que ia vir em cima de mim. Pô, vocês viram que eu linkei o barril ao outro negócio e linkei depois a essa bola. Ele fez a curva graças a essas duas ligações e foi pra lá. Foi feito. Ah, mano, você tá de sacanagem, mano. Sai, 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 caramba. Por favor, não destruí a sua coordenagem. Como assim, velho? Caraca, eu destruí tudo, mano. Eu já vi. Eu sou um cara que eu... Eu sou um cara destrutivo, mano. Peguei arma aqui, munição. É, objetivo completo lá. Próximo objetivo é lá. Aí eu tô ficando bom já nessa parada já, hein. Esse jogo aqui é um game focado na ação, cara. Já viu aquele filme Missão Impossível? É mais ou menos por aí, filho. Isso é um trabalho maluco. A água é positiva para nós. Essa rede de comunicação foi criada por barulhos? Impraticamente. Você poderia ter apenas gritado. Há um ataque iminente. As forças de governo estão se aproximando. É um ataque iminente para a noite ultrapassada. Bem, vejamos. Maluco? Eu vou ter que atravessar isso? Dá para me atravessar? Vamos lá. Caraca, você é louco, mano. Caraca, mano. Você é louco, velho. Isso foi maneiro, hein. Por que eu vou fazer isso agora? Ah, eu acho que é para causar algum acidente, hein. Deixa eu ver. Plante explosivo. Ah, tá. Tem que plantar explosivo. Entendi. Aqui. Calma. A movimentação do... Boa, zero, dois. Boa, zero, dois. Ai, caramba. Mano. Caraca, a bombinha fez um estrago do caraca, hein, mané. Tipo assim, é tudo você lá tem que ir lá resolver, né, galera. Tem que... Eu estou tentando... Eu não estou... Vamos lá. Eu não estou tentando... Foi. Pô, mas parar para pensar também, mano. Parar para pensar é meio esquisito. Por quê? Eu estou entrando na ilha até agora. Quando eu entrei na ilha, eu só estou destruindo. Entendeu? Pode não ter mencionado. Eu lhe dei um dispositivo experimental, GE64. Bavaria e base plantada explosiva. Vamos começar com a briga, então. Plantar explosivo. Tô aqui, e aí? Seleciona explosivo. Plantei já? Ah, tá. Plantar explosivo aqui. Estou indo para um ponto de vantagem agora. Agora eu tenho que sair daqui, né? As forças rápidas estão movendo rapidamente. Por favor, faça. Nossa, velho. Estou pronto para o convôio. Ah, o convôio. Comboio. Ah, vocês otário. Deu certo, mano. Deu certo. Deu certo. O jogo é estratégico também, mano. É só ação não, mano. Galera, vou fechando o vídeo por aqui, galera. Se vocês gostaram do game, deixe nos comentários se vocês já jogaram alguma versão. Eu sei que tem versão para o PS2, PS3. Claro que as versões anteriores, né? E essa aqui é a versão nova para o Xbox One e PS4 e PC. Beleza, galera? Muito obrigado por ter assistido aí. Deixa o like no vídeo aí. E se não for inscrito no canal, se inscreve. E é para ter... Para acompanhar o canal, né, galera? Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.